O julgamento vai começar com a leitura do relatório pelo relator, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Herman Benjamin. Nessa parte, o relator vai fazer um resumo de diligências, depoimentos, provas e perícias, além das providências solicitadas por ele. Após a leitura do relatório, começam as sustentações orais. Advogados de acusação e defesa necessariamente nessa ordem, além do Ministério Público, vão ter 15 minutos cada para falar aos ministros. Finalizadas as apresentações dos advogados e do Ministério Público, o ministro Herman Benjamin apresentará o seu voto. Após o relator, votam os ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Henrique Neves, Luciana Lócio, Luiz Fux e Rosa Weber. O último voto será dado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, como prevê o regimento interno do TSE. O resultado do julgamento será proclamado pelo presidente do TSE após o fim da votação.